Você joga CSGO e tem vontade de ter muitas skins? Então venha conhecer o Keydrop, o maior e melhor site de skins CSGO. Lá você pode abrir caixas com um valor muito mais baixo e garantir sua primeira faquinha no CS. Além disso, mensalmente eu sorteio facas e skins pra quem depositar com o cupom CSR e preencher o formulário da descrição. Então deposite agora mesmo com o cupom CSR e deixe seu inventário do CSGO muito mais completo. O meu boneco? Quer dizer, peraí. Mas pode ser eu? Esse aqui? Rush B? Rush B? Rush B, vamos lá! Rush B, vai! Já tá aguardando pro próximo round. Tá ligado? Nossa! Rodeio, rodeio, rodeio! Come esse cara do rodeiro ai vei Come esse cara Olha a falha Planta padrãozinha ai Agora eu não tinha plant aqui Vai vim rapa vei Só tem ai em porta, pra direita ai Nossa Dá pra descer Meu deus que sonho gostoso vei Deu ruim Não gosto de sonho Beleza vamos trabalhar pro fora Aqui com a minha K galera Pode parar um miolo ai Se quiser marcar o ponto deles Eu vou levar um miolo Bora Passei secret Beleza passei secret Deixa eu infiltrar Infiltrei metrô já Peguei duto É nosso galera Opa Um janela Um janelinha da B Peguei o janelinha da B Tudo nosso clã Qualidade É lindo demais Feijão com arroz Onde isso? Não sei Lá em cima? É duto 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 Tá tá Que beleza E beleza Que drop gostoso Que drop gostoso Marca o avanço deles ai que eles vão forçar hein Cuidado rush casa A porta é meu Estou um pouquinho atrasado Peguei um porta Mira B Vou smocar terra Estou 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 olhando fora aqui Entrei Boa em cima da casa tem? Beleza mirei cat Vai plantar Bru Pode plantar que eu dou cover terra para você Eita Boa em cima da casa Boa em cima da casa Bora 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 Vai tá aqui Eu adoro um eco Agora é um eco seco viu Que isso time? Tão me tacando as coisas aqui Fui eu Fui eu Fui eu Fui eu Boa Bru Pega um fora Ai ai Bru É boa 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 Beleza time Tamo junto Ó Como descer duto de forma eficiente galera Ó Ó que lindo Que lindo Já tô aqui já Já tô aqui fi Já tô B é minha Caralho Só vem fi Aqui é tudo nosso Planta padrão ali mano Não há água Duto é meu Secret vai ter um já já Montar um secret agora Peguei um secret Duto não vem tá? Vou jogar Tudo rampa Tá Eu tô pro breaking Cheguei pra ajudar vocês Matei um e voltei Uh Eu tenho uma outra Mira Pode fazer Aqui já foi fi Tô com o molotov na C4 Abasta pro gaiteiro Ganhamos É nóis pô Fijão com arroz Trocar a mira da boca Ô Bru quem que mandou você botar essa mira aí do chat? Alguém tá te trolando né? Quanta mira Mas ela é muito ruim bro Essa mira tá ruim Tá um pontinho só Depois eu vou aí Não vou botar uma boa Ó Abriu Que... Que gameplay bro Bora B B é minha Deixa eu matar o embaixo do cat primeiro Tem cat Tem cat Sentindo o cheiro dele ali ó Não Se liga eu vou esmocar B Chamar atenção Não abre mais vocês Não abre Vamos voltar pra A tá? Walk aqui rampa Calma Pronto Acelera agora Acelera e sobe o cat Bora, bora, bora Calma Pega esse avó Não importa Cara, esse quadro tá lá embaixo Ele vai vir em porta Ele vai vir em casinha Mira a casinha pra mim, Bru Casinha Isso Peguei ele Onde cê tá? Que linda Boa, garoto! Você não ia ver, Bruno? Não, aqui é A. Porto. Dois duto. Dois duto da porta. Pode ir correndo, Bruno. Tá na tua esquerda aí. Ai, morreu todo mundo. Foi esquerdo. Foi esquerdo. Foi esquerdo. Foi esquerdo. Tive, eu já. Isso aí tá meado. Tudo fácil na tua direita. A gente perdeu isso, sério? Mano, eu pinei no... O Bally, faz comigo aqui o rush casa. Agora conseguiu. Cuidado pra não me travar na volta. Eu vou matar um de volta. Voltei, voltei. Vou pegar fora, vou pegar fora. Onde é isso? Vou pegar um fora. Boa. Vou matar um outro. E outro fora. Tem mais. Um miolo e outro pra fora. Entrou B? Beleza. Tem junto comigo? Sim, sim. Deixa quieto. Último B. Ah, matou, matou, matou. Já matou aqui. Vem, vem. Matou? Boa. Vai fora, 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 fora. Tá no Secret. Passou já pra esquerda? Não, não. Eu vi ele avançando um pouco. Fora o Secret. Fica dentro da B. É, garante o clique da B, pode ser? Eu garanto A? Pode ser. Pode ser. Ah, não. Nossa. O DKZ tinha que passar info mais clara, velho. Eu achei que ele já tava Secret quando ele trocou. Não, não sei. Ele pode subir Cat. Eu acho que ele vai subir Cat. Mas é bom. Você pode ir. Vai indo aí. Vai indo aí que você tromba com ele. Ou você sobe, Catwalk e mata ele. Vai plantar agora. Espero que seja aqui. Ele deve tá sem C4, calma, calma. Ele deve tá sem C4. Aceitando o WhatsApp. Tinha aqui. Mole. Vamos virar esse jogo em. Vamos aí. Não vou fazer mole em casinha aqui. Não sei. Entrou. Porta, vai entrar. Porta, um. Morreu da noite. Saiu. Morrer no terra. Meu Deus, entrou. O que está faltando para ela matar são as skins. O que está faltando para ela? 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 Na caixa azul Mulher dessa Olha Olha Outra Olha Olha Os bichos querendo vir Já Eles não vem mais aqui Nem dá Peguei Tem mais de lá Não, não, não Vou jogar do Thais aqui, mano Pai tá vivo Pai tá vivo Que isso, Moscow É isso, galera! Último C4 aí, né? Boa Ele pegou Pegou? Tá aí então Onde ele tá? Secret? Vai que eu tô junto contigo, pai Vai dar trade, só vai Tá louco Rampa é minha Linda Mais um, galera! Mais um! Bora Viramos Vambora 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 Terra. Aí é teu, fi. Aí é teu. Smocou pra descer duto. Casinha meu. Casinha meu. Um casinha ainda. Casinha de caseia. O outro pode ter descido duto, viu? Casinha é muito meado. B e casinha. Ok, ok. Desce o ciclo de lá, Mosca. Foi B, ele foi B já. Ele foi B. Plantando. Eu vou atuar a rampa. Peguei. Agora é o último rampa. Defuso... Ah, tá aberto. Último rampa, tá? Clica. Come ele, come ele, come ele. Boa, Mosca. Que beleza, clã. Vamos. Sorteio rapidinho aí, bro. Que tamo atrasado. A skill do pai não compra no mercado livre. E a GG Easy abraça. Moleque sai no pinote. Esses bonecos sem braço. Na posição de pote. MNR é pigode. CSR até pigode. Maluco é patente alta. E nem precisa de bigode. Então streifa, banga, ruxa, mata. Puxa uma de gol e dá um tiro na lá. Tchau. Tchau.